Olá! Com as despesas de fim de ano, as chances de ficar no vermelho aumentam. E nestas horas é preciso ficar atento para não gastar mais do que o necessário. É por isso que hoje o assunto é educação financeira. Apesar da crise econômica, a modalidade de compras online ganhou novos adeptos e disparou durante a pandemia. Este é um novo hábito que se consolidou depois das restrições de circulação. De acordo com a Sociedade Brasileira de Consumo e Varejo, o comércio eletrônico cresceu 61% durante a pandemia. A facilidade para comprar com cartão de crédito pode ser uma das razões para o aumento dos gastos online. E é aí que mora o perigo. Uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio mostra que 3 quartos das famílias brasileiras estão endividadas. O que, claro, também tem a ver com o aumento do desemprego e a situação ruim da economia. Por isso é preciso se planejar bem. No site do Futura você encontra programas e muitas dicas sobre educação financeira. Não deixe de pesquisar. Até a próxima e tchau, tchau!